Gente, começando mais um vídeo de Shenmue 2 apresentado por mim, Elis Cunha Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos por aqui agora Vamos pra cá Vamos subir essas escadas Vamos lá por aqui Xandia aqui é o caminho, agora aqui é o Montmenu Park Não é pra vir pra cá não Beautiful Country China Shop Vamos por aqui Vamos pra cá Vamos lá Vamos lá pra aqui Vamos lá pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um, você conhece Li Xiao Tao? Você é? Eu venho de Japão e estou procurando Li Xiao Tao. De Japão? Desculpe, mas eu não sei sobre Li Xiao Tao. Você deseja conhecer o mestre? Você conhece Li Xiao Tao? Aqui está minha letra de introdução. Introdução de letra? Eu ouvi o nome de Li Xiao Tao. Então? Mas essa letra não será suficiente para você ver o mestre. O que? Você conhece os quatro voodos? Quatro voodos? Eu posso dizer que você conhece as artes marciais. Eu não sei. Se você entende o voodos, você vai ter a sua reunião. O que? 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 O que você aprende. Mas como eu faço isso? Qualquer artista de verdadeira virtude sabe. Artista de artista? Por que você não me perguntar? Artista de artista. Para procurar uma loja de... Vou entrar nessa loja aqui. Entrei na loja errada, fera. Essa aqui. Entrei. Entrei. Bem-vindo. Você conhece algum artista de artista de artista? Eu conheço tudo sobre artista de artista. Qual escola de artista de artista você quer aprender? Não, eu não quero ser um artista. Eu só queria aprender sobre o voodoo de você. Ah, voodoo. Hmm... Você conhece alguém assim? Nesse caso, você deveria ir para a guang artista de artista de artista de artista de guang. Na corte de artista de guang. A corte de artista de artista de guang. O mestre Zoshan Xuen é um grande homem. Meu próprio filho vai lá. A corte de artista de guang. Na corte de artista de guang? Ok, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui estão uns golpes para conseguir os troféus, olha. É muito caro, não tem dinheiro, olha. Tchau. 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 Vou comprar um aqui brother Acho que vou comprar, que é o melhor aqui Stepping Strike Oblique Earthquake Vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui Muito obrigado Vem de novo Abri aqui o menu Moves, Stepping Strike Vem de novo Vou comprar esse aqui Vem de novo Vou comprar esse aqui Vem de novo 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 Olha Ah, tá aqui os Krolls. Troféu! Vamos lá, por aqui, voltando para Green Market. Vamos lá, por aqui, para cá, vamos por aqui. Vamos descer aqui. Salto Carmelo. Green Market, cadê? Quero saber o caminho para Green Market. Vamos lá, procurando o caminho para Green Market. E foi onde eu treinei com o religário que está aí, né? Green Market está ali, Green Market à esquerda. Vamos olhar o mapa aqui. Green Market à esquerda. Eu estou aqui. Green Market à esquerda sempre, né? Green Market à esquerda sempre. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, cheguei. Salvar o jogo. Salvo. Ah, espera aí, gente. Vamos terminar o vídeo. Gente, obrigado por assistir. Deixa o comentário. Like, ativa o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal, se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.